Os casos de gripe que evoluíram para a gravidade, sendo necessário hospitalização, tiveram um aumento de 56% no ano de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. Este ano foram notificados 245 casos de síndrome respiratória aguda grave, por influenza até o início do mês de maio, enquanto no mesmo período do ano passado foram 157. É importante reforçar, especialmente para essas pessoas que estão elencadas nos grupos prioritários de vacinação, são pessoas que a gente sabe que podem evoluir para a gravidade quando adoecem pelo vírus da influenza, então é fundamental buscar as salas de vacina, buscar os municípios, se proteger, a gente sabe que a vacina garante especialmente proteção contra as formas graves, contra os óbitos por influenza, então é fundamental que a gente continue avançando na vacinação, que as pessoas busquem a vacina nas unidades de saúde para que a gente realmente evite que essa curva de óbitos, de casos graves, continue aumentando aqui no estado, considerando que nós estamos entrando no período de sazonalidade na transmissão dos vírus respiratórios, a influenza é um deles e certamente para a influenza temos a vacina e ela é fundamental para proteger a população. A faixa etária com mais casos da síndrome por influenza é a de idosos com mais de 60 anos, mas há casos graves notificados em todas as idades. Com relação aos óbitos, este ano foram 12, mas o que mais preocupa a Secretaria do Estado da Saúde é a faixa etária. A análise do perfil dos casos mostra que o principal vírus que circula no estado nesse ano é a influenza A, especialmente o vírus H1N1. A gente tem visto também, fazendo uma análise da série histórica, que esse ano registra mais casos comparado aos anos anteriores, nessa mesma época do ano, inclusive nos anos anteriores à transmissão da Covid-19. Quando a gente olha ainda para os casos de SRAG, de influenza, a gente vê que quase 50% dos casos estão concentrados em crianças abaixo dos 9 anos de idade e idosos acima de 60 anos. Da mesma forma, esse perfil se repete nos óbitos, principalmente com pessoas acima dos 60 anos de idade, embora também vimos três óbitos acontecendo em crianças menores de um ano de idade. Todo esse cenário faz lembrar a importância da vacinação. Estamos no andamento da campanha de vacinação contra a influenza. Infelizmente, a procura pela vacina ainda é muito baixa. As coberturas atualizadas aqui no estado giram em torno de 30%. E quando a gente olha especificamente para o grupo de crianças, a gente tem aí uma cobertura vacinal ainda abaixo dos 20%. Para idosos, a cobertura gira em torno de 35%, 36%. Ou seja, muito longe daquela estipulada de 90%, para que a gente consiga proteger essa população dos grupos vulneráveis e prioritários. Tubarão conta com 35 mil pessoas no grupo destinado a receber a dose. E destes, 39% recebeu imunizante até o momento. Tchau. Tchau.